Música Fala massa galo doido de todo o Brasil, sejam bem vindos a mais um plantão kamikaze, hoje temos uma notícia do zagueiro Martin Cáceres, que pode ser um reforço do galo para a próxima temporada. Segundo o site hoje em dia, Cáceres diz que gostaria de jogar no Brasil, atualmente o zagueiro está sem clube, ele atua pela seleção uruguaia, com 60 jogos, Cáceres também jogou na Juventus. O que pode barrar o negócio é o alto salário do atleta, que chega a mais de 500 mil reais, segundo o empresário de Cáceres, o Flamengo também tem interesse no atleta. Mais notícias continue acompanhando o plantão kamikaze. Música